Música Bora então pessoal, vamos começar então Sexta-feira, dia 27 de outubro, 10 horas e 49 minutos. Vamos começar aqui então com a análise do Bitcoin e mercado. Hoje temos coisas importantes, saiu o PCI, saiu muita coisa, vou comentar para vocês aqui na análise de hoje. Então vou fazer uma análise do Bitcoin, levando em consideração o que saiu hoje. Então a gente teve indicadores macroeconômicos, o PCI, indicador mais o principal aqui do Banco Central Americano. Vou comentar para vocês sobre isso, a expectativa em relação à taxa de juros. A gente tem semana que vem algo importante, que é a reunião do Banco Central Americano. Vamos falar também dos mercados hoje, a SP500 que está no limite aqui, pessoal. Está quase batendo o meu alerta aqui, se perder essa zona de volume aqui, essa região, vai ficar tenso, porque esse é um suporte importante, que a SP500 que agora está riscando perder, essa zona aqui dos 4.200 pontos. Vou comentar para vocês também sobre isso. Vamos passar também aqui no Bitcoin, analisar aqui o sentimento, pontos importantes, suporte, resistência em curto prazo, liquidez. Vamos também aqui olhar notícias aqui importantes, eu quero comentar para vocês também aí, conteúdos que vou estar fazendo no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Antes de mais nada aqui, por favor, não esqueça de apertar esse botãozinho do like aí, que é muito importante mesmo para apoiar o canal. Também compartilhe esse análise para mais amigos e também se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise aqui, beleza? Saiu aqui então o PCI, hoje saiu dentro do esperado, o PCI. Ontem saiu o produto interno americano, que saiu acima do esperado. Isso aqui para os mercados é um sinal ruim, pessoal, é como os mercados interpretaram com essa queda aí, na minha opinião, porque a economia forte para o Banco Central americano é um sinal ruim, um sinal ruim em relação à inflação. Bom, então esse é o ponto que está pegando aí, por isso os mercados deram essa corrigida a princípio. Pediciais de seguro-desemprego não foi tão acima, foi dentro do esperado, eu consideraria que está dentro do esperado. E hoje saiu o PCI aqui dentro do esperado também. Com isso a gente teve também a questão da taxa de juros aqui, ela deu uma leve oscilada, pessoal. A gente estava 98%, se não me engano, ontem, anteontem, 98% de chance de essa taxa de juros permanecer inalterada. Agora hoje caiu para 94,2% da taxa de juros lá do Banco Central americano para permanecer do jeito que está. Então somente 5%, quase 6% para essa taxa diminuir, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver, inclusive, para os demais meses aqui depois também, mas a semana que vem vai ser importante e pode ser que o Bitcoin não faça nenhuma movimentação até lá. Pode ser que o Bitcoin espere duas coisas, essa reunião do Banco Central americano e também a questão dos mercados definirem. A SP500 está numa região de suporte agora extremamente importante, então deixa eu ter que dar uma olhada nisso. Acho que o mercado está esperando, o Bitcoin também está esperando um pouco da definição do mercado, além dessa questão do ETF, que pode sair uma notícia a qualquer momento. O Bitcoin está esperando a decisão do mercado também, do Banco Central americano, na próxima reunião. Então pode ser que a gente não tenha uma definição, eu estou ansioso em relação a esse próximo movimento do Bitcoin. Ainda apostando que o Bitcoin pode testar essa região dos 32.300, 32.000 dólares. É uma zona que eu estou tentando realizar, mas estou cogitando já aqui, pessoal, de reduzir a minha mão nesse short, porque hoje a gente teve, está tendo praticamente hoje, não sei qual o horário exato aqui, a gente tem a expiração de opções, pessoal. Hoje expira 4.5 bilhões de dólares no mercado de opções, isso é muito dinheiro. Isso depois dessa expiração, o Bitcoin fica livre para voar e fazer o que ele quiser. Então eu estava mais interessado em fazer esse short com essa expiração dos contratos de opções. Para hoje, isso acontecendo, o Bitcoin permanecendo nessa região dos 34.000 dólares, eu vou ficar mais cauteloso em relação ao short, tá bom? Porque daí essa imã, essa atração para essa região dos 28.000 dólares já perde força. O pessoal que estava em opções lá, que praticamente teria que perder dinheiro, a maioria dos players perderiam dinheiro nessa região dos 28.500, isso aí já vai ser expirado, então com isso o Bitcoin ficar livre um pouco para se movimentar. Então eu vou reduzir a minha mão nesse net promotion short devido a essa questão, porque fica um pouco mais arriscado, tá bom? Então esse é um ponto importante que vocês têm que prestar atenção, essa expiração do contato futuros. Contudo, pessoal, de novo, reforçando para vocês aqui também, nessa subida aqui a gente teve, apesar do volume, a gente teve uma queda grande do open interest, muito grande do open interest mesmo. Também a gente está tendo aqui a funding feed do Bitcoin extremamente elevada aqui nas corretoras, só para mostrar para vocês aqui, a funding feed está em cerca de 0.01% aqui, está extremamente alta. Isso aqui é realmente um valor alto de funding feed, e isso mostra que o mercado está bastante bullish aqui nesse momento. Então esse é um ponto importante. Aliás, comentando para vocês sobre isso aqui, eu quero mostrar algo interessante aqui, que vocês podem te aproveitar, porque permanecer em long com uma funding feed alta assim é realmente complicado, pessoal. 0.01% aí realmente o valor fica um pouco alto se você estiver posicionado com uma mão muito grande em Bitcoin. Então esse é o ponto todo, todas as corretoras, a maioria das corretoras do agregado está nessa faixa de 0.01%. A gente pode ver que na Bybit, por exemplo, aqui a Bybit está com a funding feed 0.01%, tá bom? Então como é que funciona isso aqui? Se você está em uma posição de Bitcoin, por exemplo, de 30 mil dólares, vamos botar aqui 34 mil dólares, você comprou um Bitcoin, na Bybit, por exemplo, aqui, ou qualquer corretora que está com a funding alta. Então a gente pode pegar e fazer um cálculo aqui, por exemplo, 0.01% vezes, se você botar aqui 34 mil dólares. Comprei um Bitcoin, comprei um Bitcoin de 34 mil dólares, tá? Eu estou pagando aqui a cada 8 horas, pago 3.4 dólares de funding aqui. É esse o cálculo princípio aí, tá? Então realmente fica um pouco elevado, porque se você tiver uma posição maior, se você tiver, por exemplo, 10 Bitcoins aqui, você paga 34 dólares, né? Então se você botar aqui, por esses 10 Bitcoins, né? Seriam 34 dólares aí de você pagar cada 8 horas de funding fee, tá bom? Então as corretoras em geral ali, elas estão extremamente com a funding fee elevada. Isso é um sinal, não é um sinal muito bom, tá? Porque a funding fee, basicamente, o que ela faz? Ela tenta correlacionar o preço do spot com o preço futuro. Então o preço futuro está muito acima do preço do spot, a média ali. Então isso, a funding fee alta força os players também, né? Fica menos atrativo ficar com uma operação de long no Bitcoin, tá? Essa é a questão toda. Então, porque a funding fee fica muito elevada. Então se você tiver 100 Bitcoins aqui, 100 Bitcoins, vou ficar vezes 10 aqui, você paga, no caso aqui, 340 dólares a cada 8 horas aí para ficar nessa operação aí. E essa questão que eu comentei para vocês, inclusive aqui, dessa corretora que eu estou fazendo promoção aqui no canal, né? A PrimesBT, ela está com a taxa aqui de funding nesse momento aqui, pessoal. A sua taxa aqui de funding está em 0.01, tá? Então aqui eu vou fazer, inclusive, hoje, gravar para vocês um tutorial da PrimesBT, como você pode operar aqui no CryptoFultures, que é bem diferente como é o Global Markets ali, né? A taxa está em 0.0001, são 3 zeros aqui depois de 1 aqui, pessoal. Realmente incrível. Olha só a diferença que a gente tem de funding fee aqui nessa corretora, tá? Realmente está praticamente aí, é isso? 100 vezes mais barato? Ou 10 vezes, não? 100 vezes mais barato. Não pode ser. 100 vezes mais barato a funding fee, pessoal. Então aqui, vamos botar aqui de novo. 0.0001%. Então essa aqui é a funding fee que você paga para ficar uma operação de Bitcoin. Se você tinha comprado um Bitcoin na PrimesBT aqui, pagando aqui a funding fee 34 mil dólares, comprado nesse momento, você paga menos de 3 centavos a cada 8 horas, tá? Então realmente é 100 vezes mais barato a funding fee na PrimesBT. Então esse é o ponto interessante que essa corretora. E também as taxas de maker e taker aqui são extremamente baratas, tá? Então é só mostrar para vocês aqui como são as taxas bem baratas aqui em relação ao mercado. Maker e taker basicamente são as taxinhas que você paga. Taken, lembrando que são ordens que você realiza em mercado. Quando você agride o book, você paga mais taxas, taxas mais elevadas aqui. Então quando você faz ordens limites, você paga realmente, é praticamente de graça aqui, pessoal. 0.01% é muito barato mesmo a taxa para você abrir uma operação nessa corretora, tá? Então aqui inclusive você mostra em termos de alavancagem. O Bitcoin você pode alavancar de 1 a 200 vezes, né? Litecoin de 1 a 50 vezes, Ethereum de 1 a 200 vezes. Dependendo da criptomoeda aqui, dependendo da liquidez que tem na corretora, você pode alavancar mais. Por exemplo, altcoins aqui como Solana, você pode alavancar só até 10 vezes, tá? Então inclusive aqui na plataforma dele, vocês podem ver aqui, né? Quando vocês mudam o ativo aqui, vocês podem ver a alavancagem diretamente aqui, tá? Então muito simples de abrir posição aqui. Você pode inclusive realizar aqui, por exemplo, você pode mudar a alavancagem aqui também, tá? Você pode fazer cross. É muito simples de usar, mesmo assim, se você opera em outras demais corretoras. E você pode fazer parciais também usando limite, por exemplo, aqui. E tô nesse pequeno longzinho aqui, tá? Nessa subconta aqui da PrimeBT. Eu poderia, por exemplo, fazer um take profit aqui nessa região se eu quiser fazer, por exemplo. Aqui tem o take profit total dessa posição, né? Se eu quiser fazer um take profit aqui embaixo, por exemplo, eu poderia fazer, né? Botar aqui 0.005 Bitcoin. Poderia fazer um limite de compra aqui, por exemplo, na região dos 34 mil e... Sei lá, botar aqui 700 dólares. Então aqui, fazer uma venda nos 34 mil e 700. Vou botar a ordem de venda, que eu tô na compra aqui. A posição vai ficar aqui na ordem limite, nessa região aqui em cima, né? Aqui no book. Então, quando chegar aqui, eu vou realizar, por exemplo, 0.05 em Bitcoin aqui. Você pode fazer parciais, assim você fica um pouco mais tranquilo em relação à sua posição, tá? Recomendo você fazer parciais aí, tá? Então, em relação às taxas de FUNY, tá? Extremamente barata a PrimeBT. Dá uma olhadinha aí nisso aqui, tá? Porque realmente a FUNY FI tá hoje extremamente cara. Então, tem hoje aí a promoção de até... Tem o sorteio hoje, tá? Que eu tô fazendo pra vocês aqui sobre a PrimeBT. Pra vocês experimentarem a plataforma deles, tá? Esse cupom, infelizmente, do prêmio aqui não tá valendo pra CryptoFutures. Daí vocês podem usar a Global Market, tá? A Global Market é um pouquinho mais... Eu tenho um tutorial aqui no canal. Eu vou mostrar, inclusive, esse tutorial hoje. Mas, simplesmente, aqui no CryptoFutures você pode controlar a alavancagem. Se você quer fazer de forma isolada ou cross, tá? Então, é muito mais... Eu acho muito mais simples e é como eu tô acostumado em operar aqui nesse tipo de corretora, tá bom? Então, realmente taxas baratas. Então, hoje tem, além desse cupom aí de 7% de bônus de depósito, você também pode concorrer hoje aqui, né? Esses prêmios aqui, tá, pessoal? Então, eu vou sortear aí hoje, tá? Pra quem quiser participar do sorteio, tá? Quarto lugar aí. Então, 50 dólares de margem. Terceiro lugar, 50 dólares. Segundo lugar, 80 dólares. E primeiro lugar, 80 dólares também. Então, são 2 de 80 dólares e 2 de 50, tá? Então, eu estou ainda nesse shortzinho pequeno de Bitcoin. Vendi aqui a minha banca ali de spot, né? Eu tenho nas corretoras 50% da banca de Bitcoin. E vou tentar aqui fazer essa posição, recomprar dessa posição vendida. Vou tentar recomprar aqui 50% nessa região dos 32 mil dólares pra poder me proteger aqui. Acredito que o Bitcoin poderia voltar a testar essa região aqui próximo dos 32 mil dólares, né? Apesar de termos aqui, ó, bastante ordem abaixo aqui, pessoal. Entre a região dos 33.360 até a região aqui dos 33, 32.500. A gente tem muita ordem entrando aqui agora nesse momento, tá bom? Então, tem um certo suporte aqui nessa região, tá? Pro Bitcoin aí segurar, tá bom? Começar a perder a região dos 32 mil dólares vai ficar feio aqui pro Bitcoin. Mas a zona mais importante que eu gostaria de ver um reteste realmente, o Bitcoin mostrar força, é retestar essa zona aqui próximo dos 31 mil e 800, 32 mil e 900, porque foi uma zona que o Bitcoin teve dificuldade de conseguir romper, né? Nas últimas, últimas vezes. Testamos duas vezes essa zona, que foi um suporte muito grande. E agora é importante o Bitcoin conseguir ele manter, segurar nessa região aqui, tá? Não perder a região dos 32 mil dólares. Então, eu quero aqui agora, né, fazer uma parcial nessa região próxima dos 32.300 aqui, tá, pessoal? Pra poder ficar tranquilo em relação a esse short. Provavelmente eu vou baixar o stop pros 36 mil dólares ali, né? E ver se o Bitcoin consegue manter no suporte pelo menos a região aqui dos 31 mil e 800, tá? Conseguindo fazer suporte nesse pivô de alta, a gente pode estar o Bitcoin se preparando pra buscar a região dos 40 mil dólares, tá bom? Mas eu não vou pagar pra ver, eu quero realmente aqui ver se o Bitcoin vai manter esse suporte aqui, porque realmente as liquidações aqui, e quero do Pinterest, foi muito forte nessa região, tá? E eu quero ficar, proteger aqui minha capital, tá? E realmente, se eu conseguir fazer essa realização na região dos 32 mil e 300 aqui, eu vou poder ficar um pouco mais tranquilo, tá? E mesmo que eu for estopado aqui nessa região, eu até estou cogitando de colocar um stop das minhas vendas do spot aqui nessa região, tá? Geralmente eu não faço isso, mas realmente estou com receio do Bitcoin lá pros 40 mil dólares, é possível isso acontecer. Pra mim agora a decisão é essa, se a gente segurar na região dos 31 mil e 800, não fazer esse pivô de baixo aqui, ó, se a gente não fizer esse movimento aqui, que eu acredito que se ele for testar essa zona, eu acho que pelo menos um repique a gente vai ter, tá? E nessa região aqui, se a gente fizer um teste aqui, ó, por exemplo, se a gente fizer um teste nessas regiões aqui, provavelmente eu espero um repique do Bitcoin, tá? O que eu não quero é ver o Bitcoin fazendo esse pivô de baixo. Se ele fizer esse pivô de baixo aqui, tá? Esse meu short vai dar muito bom, tá? Pivô de baixo se acontecer. Se o Bitcoin, ele simplesmente segurar nessas regiões aqui e romper esses últimos fundos aqui, pessoal, eu acredito que a gente faz. O Bitcoin vai buscar a zona lá dos 40 mil dólares, que é a projeção, né, desse rompimento desse canal que eu mostrei pra vocês em outras análises aqui também, tá bom? Então é basicamente isso que eu tô de olho pro Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá? Que você tem que prestar atenção. Vamos olhar no curto prazo aqui também sobre isso. Vamos olhar no curto prazo aqui o que tá acontecendo, tanto o sentimento quanto também os pontos de liquidez. Também vou falar sobre o mercado também, SP500 e DXY, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui antes disso, pessoal. Vou fazer um sorteio aqui, então, de dois, duas, do terceiro e quarto lugar, porque a live de hoje vai ser um pouquinho mais curta, né? Quarto lugar aqui, quem ganhou 50 dólares aqui, vou sortear, foi o Thiago Silva. Parabéns, Thiago Silva aí. Terceiro lugar, quem ganhou aqui mais 50 dólares foi o Toxic Orange aí, ó. Toxic Orange. Então ganhou 50 dólares aí, tá? Pra operar na corretora PrimeSBT. Então vamos lá, vamos olhar aqui o Bitcoin no curto prazo. A gente tá segurando essa zona de Open Interest aqui, assim, de pegar o Open Interest nessa zona que o Bitcoin está aqui nesse rendezinho. A gente tem o Open Interest aqui nessa zona aqui, até a região dos 33.800 dólares. Eu comentei pra vocês na última live, live de ontem, que esse seria o suporte do Bitcoin no curto prazo, a região dos 33.900 dólares. É onde o Bitcoin está segurando nesse momento, tá? E temos uma região também aqui, essa região dos 34.800, até os 34.960, que a gente tem uma zona de Open Interest pequena aqui, tá, pessoal? Vamos ver esse Bitcoin aqui, o que ele vai fazer aqui agora, né? Tem uma liquidez abaixo dessas regiões aqui, tem liquidez que o Bitcoin vai buscar. E me parece que também, nessa região, tá fazendo uma bandeirinha aqui também, tá, pessoal? Um padrão aqui, um triângulo nessa região aqui, se você der uma olhadinha com calma, ó. Tem um triângulo aqui nessa região, parece um padrãozinho de continuação de baixa aqui nesse rendezinho, mas é um padrão um pouquinho complicado de operar, tá bom? Mas realmente aqui, se o Bitcoin acabar rompendo, perdendo aqui essa região dos 33.900 aqui, eu diria que o Bitcoin poderia voltar pra essa região, testar a região dos 33.000 dólares, onde tem essa liquidez maior aqui, tá, no curto prazo, tá bom? No Highblock, essa liquidez não está aparecendo aqui pra mim, tá? No Highblock não está aparecendo liquidez, mas a gente pode olhar aqui no Coin Glass também, que é essa outra ferramenta, a gente pode ver, ó, liquidez abaixo nessa região aqui, pessoal, tá? Deixa eu botar aqui, inclusive, a minha tela aqui pro outro lado. Vocês vão poder ver que essa região do Coin Glass aqui, nessa região aqui dos 33.600 até essa zona aqui dos 33.150, tem uma certa liquidez pro Bitcoin buscar, e depois lá em cima também, acima aqui da região dos 35.300 dólares, tá bom? Então essas duas zonas pro Bitcoin aí segurar. Então assim, talvez quem tiver bullish aí com o Bitcoin poderia, talvez nessa região aqui, buscar um long nessa zona de liquidez, mas teria que colocar, na minha opinião, o stop abaixo dessas zonas aqui de suporte do Bitcoin, que seriam essas regiões aqui, ó, dos 32.300, tá bom? Então tem que fazer um cálculo de risco de retorno aí, quem quiser operar o Bitcoin no curto prazo, tá bom? Eu acho que no final de semana aí eu não vou ficar muito quebrando a cabeça com o Bitcoin aqui, né? Vou deixar operações mais longas aí rodando, tá? Pra ver o que acontece. Mas dependendo da movimentação do preço, eu aviso vocês ali, principalmente os membros do canal, tá? Quando tiver algo urgente aqui no Bitcoin, tá? Que for importante, eu vou atualizar os membros do canal. Se eu for entrar aqui em outro trade, alguma coisa assim, eu aviso ali no grupo VIP e também nos membros do canal, tá bom? Então participe se você quiser ficar por dentro aí do que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas por enquanto, pessoal, eu estou aqui ainda nesse short com preço médio de uns 34.876, tá? Eu vou ver se o Bitcoin vai buscar a região dos 32.300 pra fazer essa parcial. Se isso acontecer, eu vou estar tranquilo, vou poder dormir em paz aí. Porque agora, nesse momento, eu estou um pouquinho ansioso aí esperando esse movimento do Bitcoin. Mas com a inspiração das opções hoje, eu acredito que vou reduzir a minha mão nesse short aí, tá? Eu acho que vou ficar um pouco mais cauteloso, porque eu acho que fica um pouco arriscado, né? Acho que esse magnetismo aí do Bitcoin, nessas zonas de 28 mil dólares, agora vai estar um pouquinho encerrada. E eu vou atualizar vocês mais adiante sobre isso aí, tá bom? No high block aqui, não temos muita liquidez, não tem nada muito importante aqui, tá? Olhando os sete dias aqui, a gente pode ver que tem uma certa liquidez nessa região dos 30.700, tá muito afastado, né? E aqui no curto prazo, a gente pode dar um zoom nessa regiãozinha aqui, ó. A gente pode ver que a liquidez está entre essa região dos 32.700 aqui, né? De 2.500 até essa região aqui dos 35.300. Inclusive aqui, parecendo que tem mais liquidez nesse momento, a região dos 35.400 dólares, tá? Que é inclusive aqui o que está mostrando o Coin Glass. O Coin Glass também está mostrando essa certa liquidez cadeira. O Coin Glass mostrando essa certa liquidez também aqui nessa região dos 32.000, 35.400 dólares. E abaixo aqui, até essa zona dos 32.700, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Nesse redezinho aqui agora, esperar, tá bom? Se ficou alguma dúvida em relação às análises, eu sei que pode ficar um pouco complexo, porque eu não quero tomar decisão por vocês aqui no curto prazo, nem... Eu só estou mostrando o que eu estou fazendo e mostrando a minha análise aqui, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, coloca aí no chat. Se você estiver participando do Grupo VIP, fica à disposição para me perguntar no Grupo VIP. Lá no Grupo VIP, eu estou à disposição para tirar dúvidas aí, se alguém tiver em relação ao que eu estou explicando aqui nas lives, né? E também nos vídeos, tá? Então, você tem um contato mais direto comigo ali. E outros traders também que estão operando o mercado, que também têm acesso ao Highblock e outras ferramentas que eu estou mostrando para vocês aqui na live, tá bom? Então, participe pelo menos aí do Grupo VIP. Acho que vale muito a pena, tá? É 100% gratuito para quem for trader afiliado. Eu vou deixar o link aqui abaixo, no comentário fixado aí também, e também na descrição do vídeo, tá bom? Mas andreafauti.com barra VIP, você pode ver como participar aí desse grupo, 100% gratuito por enquanto aí, tá, pessoal? Não sei quanto tempo eu vou deixar gratuito. Por enquanto é gratuito. Quem estiver participando como gratuito lá, não vai ter... Vai ficar para sempre como gratuito, tá bom? No Bull Market, pode ser que as coisas mudem aí. Ainda mais se você colocar a gente para me ajudar ali no grupo, tiver... Então, por enquanto, quem estiver lá dentro não vai ter pagamento nenhum, tá? Aproveitem para participar enquanto está gratuito, porque, de novo, não sei até quando isso vai ficar assim, tá bom? Beleza? Então é isso, caras. Vamos ver aqui também a dominância do Bitcoin. Comentário para vocês aqui a dominância que está na região de 54%, está lutando nessa região aqui agora. Deixa eu dar uma análise pequena da dominância aqui, que agora eu fiquei curioso em relação a isso, né? Se a região de 54% tem uma... A gente tem uma certa resistência aqui, né? Que era um suportezinho aqui, ó. Montou um suporte, agora você tem uma certa resistência nessa região aqui, né? Então a gente pode ter a dominância lá dando essa... Essa corrigida a qualquer momento aqui, né, pessoal? Então, antigos suportes aqui, ó... Podem virar uma certa resistência para a dominância, tá? Isso funciona muito bem, tá? Vem funcionar muito bem aqui essas análises gráficas aqui da dominância, tá bom? E lembrando que o Ethereum BTC, né, está simplesmente aqui numa região lutando aqui nesse último fundo, né, pessoal? Está quase perdendo esse último fundo aqui, né? Vamos ter que ver como vai ser. Eu estou impressionado aqui como o Ethereum está perdendo valor em relação ao Bitcoin, né? Eu estava comentando para vocês antes sobre isso aqui nessa... O Ethereum estava nessa região aqui, que o Ethereum ia corrigir mais e vai perder no médio prazo. E desde então aqui o Ethereum perdeu em relação ao Bitcoin, pessoal, por praticamente 17%. Então, se você está segurando, se você está mais posicionado em Ethereum, você perdeu desde então aí 17% de Bitcoin, tá? Isso é muito dinheiro mesmo, tá? Não se esqueçam que você está nesse mercado para acumular mais Bitcoin. Não é para acumular a sua Bitcoin favorita, Ethereum. Pessoal, na minha opinião, você está para acumular Bitcoin. Se você não entendeu isso ainda, você não está entendendo o mercado de criptomoedas, tá? O que tem valor nesse mercado é o Bitcoin. Eu não me canso de dizer para vocês sobre isso, tá bom? Eu estou aqui. Meu objetivo é acumular o máximo de Bitcoin possível para o longo prazo. Tome cuidado com as altcoins aí, beleza? Mas, de novo, nessa região aqui não dá para sair vendendo Ethereum, né? Na minha opinião, o Ethereum aqui agora vamos ter que ver se ele vai realmente segurar aqui nesses últimos fundos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, inclusive, no mensal, como é que está a situação. Está perdendo aqui no mensal, inclusive, aqui nessa região. Vamos ver como fechou o fechamento do mês aqui do Ethereum BTC. Mas está tenso aqui para o Ethereum, hein, pessoal? Eu não queria estar com muito Ethereum não aí na minha banca, né? Porque realmente, olha só, praticamente desse topinho aqui, desde que o Ethereum virou Proof of Stake, né? Que o pessoal jurou que o Ethereum explodiu de preço. O Ethereum perdeu em relação ao Bitcoin praticamente 30%. Então, se você tinha um Bitcoin em Ethereum, nessa região do Proof of Stake, você perdeu aí praticamente 30% de Bitcoin, tá? Então, o seu Bitcoin virou 0.7 Bitcoin. Esse é o cálculo que você tem que fazer. Prestar atenção nesse gráfico em relação ao Ethereum BTC, tá bom? Mas eu acho que aqui não é uma boa ideia sair trocando Ethereum por Bitcoin nesse momento, tá, pessoal? Eu acho que está aqui testando o fundo, tá? Tem fechamento do mês, espere fechamento do mês. Assim como eu realmente fizer esse pivôzinho de baixo aqui, fizer essa confirmação aqui desse fechamento mensal, pode ser que o Ethereum realmente despenque aí, tá? Mas acho que já corrigiu muito aqui, né? Eu estou esperando esse pullback aqui e vou estar interessado em shortar o Ethereum, tá? Shortar o Ethereum BTC aqui, o Ethereum em relação ao Bitcoin, nesse pullback, né? Eu vejo onde ele vai ser e começar a shortar o Ethereum para fazer mais uma pernada para baixo aqui, tá? Então, essa é a minha visão. Eu acho que o Ethereum vai perder muito em relação ao Bitcoin aí no próximo ano, tá bom? Essa aqui é a minha opinião. Beleza? Vamos olhar aqui também SP500, pessoal, para a gente fechar aquela live rapidamente, SP500 aqui, daí eu vou sortear para vocês aqui mais os dois cupons aqui da PriceBT. Está lutando aqui nessa região de suporte sim. Está bem importante que agora segurar nessa região. Lembrando que eu comentei para vocês na última análise aqui da SP500 o seguinte, que a gente tem essa zona aqui toda, aqui ó, foi uma resistência, 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 ó. E aqui agora está testando essa zona de resistência e ela tem que virar um suporte. Se isso aqui não virar um suporte, pessoal, se a gente começar a fazer isso aqui, ó, e perder esse volumezinho aqui, essa região dos 4.100 pontos, bater nesse meu alerta aqui é um alerta de perigo, tá? SP500 perder essa região dos 4.100 pontos é um alerta de perigo aqui da SP500. Isso pode gerar problemas aqui para o mercado, tá? A Nasdaq, inclusive, perdeu uma zona de suporte aqui nesse momento, tá? A Nasdaq aqui, ó. Antes de falar da Nasdaq, só para contar para vocês também aqui agora, no curto prazo, porque eu estou com uma certa esperança na SP500 aqui, o seguinte, ó. Olhando 4 horas aqui no RSI, a gente tem uma certa divergência bullish aqui no 4 horas, tá, pessoal? Pelo menos estou vendo isso aqui, ó. A SP500 aqui no 4 horas, a gente está vendo ela fazer divergência aqui, né, bullish, tá? Vamos pensar, fundos mais baixos, enquanto fazendo aqui fundos mais altos. Geralmente, quando a SP500 faz isso, ela segura nessa região, tá? Então, na minha opinião, aqui seria uma região para tentar fazer uma compra aqui para a SP500, quem estiver operando a SP500 nessa região, fazer compra para a SP500 com um stop abaixo dos 4.100 pontos, tá bom? Eu não estou operando a SP500, mas, de novo, se você quiser operar a SP500, você pode fazer aqui dentro da plataforma para a SBT, tá? Aqui você pode ir dentro da plataforma, você pode ir aqui na Global Markets, não está aberto aqui agora, você pode operar aqui Global Markets, você pode operar aqui a SP500, tudo usando essa margem em Bitcoin ou criptomoedas, tá bom? Então, esse pode ser um trade interessante para a SP500, ela segura porque ela está em uma zona de suporte nesse momento, então está em uma região de compra, tá? Se ela perder esse suporte dos 4.100, que é essa zona que eu comentei para vocês aqui, que é a zona de volume que ela tem aqui, futuros aqui nessa região, é uma zona de suporte e volume que ela ficou respeitando há muito tempo, se ela perder isso aqui, para mim, vai ser brabo. Inclusive, aqui tem um stop mais ou menos aqui, um stop de 1, 2%, é um stop curto aqui, tá? Então, é um tradezinho interessante, eu até vou avaliar de fazer esse trade aqui na corretora PrimeSBT, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui agora ao vivo para vocês aqui. Vou clicar aqui Global Markets e vou operar aqui, então, a SP500, tá? Index, ó, 4.100, ó, tá? 4.100, fazer uma compra aqui na SP500 aqui agora, vou comprar então, pode ser mercado aqui mesmo, né? Um pouquinho abaixo, pode ser aqui um pouquinho abaixo fazer uma, vou comprar um pouquinho aqui. Eu vou botar um stop aqui, ó, abaixo dos 4.100 pontos, tá? 4.000 e, 4.080, pode ser, 4.070, vamos ver quanto que é aqui. O stop é pequeno aqui, tá? Então, vou botar, vou botar uma irmã aqui, botar 1, seria quanto? Vou perder 65 dólares se o Bitcoin, se a SP500, se eu pegasse a região aqui, tá? Se a SP500, tá? Então, seria aqui uma operação de um contrato aqui da SP500, seria basicamente, isso aqui, que eu tenho que ver qual que é o valor aqui, tá? Mas interessante. E take profit poderia ser, por exemplo, aqui, um take profit nessa região aqui acima dos 41 aqui, possivelmente poderia buscar, né? Então, assim, isso é um exemplo de trade aqui, tá, pessoal? Então, seria um take profit, por exemplo, aqui dos 4.100, 4.190 aqui, ó, 4.090, tá? Então, ficou um 4.21 para 1 aqui, fazer essa compra aqui a mercado aqui na SP500. Eu vou fazer um teste com vocês aqui, não funciona. Comprei aqui agora a SP500, tá? Dá até aqui a operação, rodando. Você pode operar a SP500 aqui, inclusive você pode fazer um hedge, né, a SP500 com Bitcoin aqui dentro da corretora para a MSBT, tá? Bem interessante aí, né? Devido a essa zona de, essa divergência bullish aí na SP500 do 4 horas, pode ser uma zona que ela segure aí, tá? Não perder a região dos 4.100 pontos. Então, botei um stop um pouquinho mais afastado ali, um stop curto, né? Com um take profit aqui nessa região em cima aqui, que é uma zona de liquidez que tem resistência aqui também, tá? Então, um tradezinho curto de exemplo para mostrar para vocês aqui, vocês podem fazer também na SP500, tá bom? Só um exemplo aqui, rápido aí, para vocês operarem, tá bom? Então, no mais é isso. Se você gostou, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e se inscreva no canal, né, se você não está inscrito. E a gente se vê, então, dependendo da movimentação do preço aí, tá bom? Desejo vocês aí uma boa sexta-feira. Se a gente não se vê mais, um bom final de semana, né? E voltarei aí, dependendo do que o Bitcoin fazer, tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho